Hoje eu vou fazer assistência de styling pra uma capa. Então tô confiante que vai dar tudo certo, que eu não vou passar mal, que vai ser incrível. Amém. 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 grave, pode ser hepatite. É, eu vou encaminhar você pro cirurgião, a enfermeira já na triagem já falou isso, e daí eu falei ah, meu Deus, cirurgião, como assim dela é? Pra ver se é caso de cirurgia? Daí ali, amor. Vocês podem ver que eu tô até meio amarela, que a câmera não aparece, gente, mas eu tô bem amarela. Olha o meu olho. Tipo, eu, parece que eu vou morrer, assim, tipo, parece que eu tô, olha, ai, dá até um jeito ruim, né, de ficar olhando. Enfim, finge que eu não tô amarela. Aí, ela enfim, encaminhou pro cirurgião, eu fui passar com ele, ele foi super negligente, assim, ele falou que eu não tava amarelo, que eu não tinha dor, então eu não podia ser hepatite, pedi um exame de sangue básico, e daí, claramente, né, que não ia ser suficiente, mas enfim, voltei pra casa e vomitei, porque eu tinha comido no catering e tal, da da casa, no meu trabalho, né, domingo, eu tinha comido, e eu, não é que eu comi, assim, tipo, nossa, comi horrores, mas de certa forma, eu comi muito mais do que eu estava comendo nos últimos dias e tal, e daí eu vomitei, e foi humilhante, gente, não vou entrar em detalhes como foi, mas acho que foi uma das experiências mais humilhantes que eu tenho morando aqui nesta casa. Enfim, aí, dormi, porque o que eu ia fazer? Tenho que dormir, porque o exame de sangue ia ficar pronto só no outro dia o resultado, aí eu fui lá pra ver de manhã, passei umas três horas pra ver esse resultado de exame, e daí eu passei com uma cirurgia que era uma deusa, assim, era um anjo na terra, assim, foda, 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 o nome dela é Camila, muito, muito boa, muito atenciosa, apertou a minha barriga, falou, nossa, você tá muito amarelo mesmo, pode ser hepatite, a gente foi conversando, ela falou, olha, né, vai fazer o exame rápido de hepatite C e hepatite B, que são hepatites mais graves, mas eu acredito que o seu caso é hepatite A, que pode ser por contaminação de alimentos, e daí logicamente fez super sentido, pelo estilo de vida que eu tenho levado, né, de me alimentar em lugares mais baratos, de rua, assim, e daí ela pediu outro exame de sangue, eu fiz outro exame de sangue, daí ficou roxo, porque, né, não tem como, sei lá, em 12 horas tirar sangue do mesmo braço, e... tirar sangue duas vezes, no caso, né, e daí eu fui pra UBS, pra fazer os exames rápidos, fiz exames rápidos, demorou também 3 horas, porque segunda-feira, não sei, aconteceu alguma coisa que os hospitais, o... tanto o... PS, que é o pronto-socorro, quanto a UBS, estavam lotados, assim, mas eu consegui fazer, e daí fiquei mais em paz, que não é hepatite B nem C, porque são hepatites muito mais graves, são doenças crônicas e tal, é super complicado e complexo, é... e daí voltei pro hospital pra tentar pegar o meu exame, não deu ontem, aí ele só ia ficar pronto hoje, aí hoje de manhã eu fui cedinho, foi mais rápido, e o médico falou mesmo que é hepatite A, então eu tenho que fazer repouso, vou ficar sem ir pra aula essa semana toda, é... basicamente ia fazer repouso, tomar muita água, água de coco, líquidos, comidas frescas, comidas leves, e... acho que a bolacha... acho que é leve, né? O que eu tenho aqui, enfim, acho que eu vou comer. E aí ontem eu tinha pedido pro Lua fazer uma sopa pra mim, Lua, um amigo que mora aqui perto, e ele fez, ai gente, tava tão gostosa, aí hoje eu comi o resto dela, aí ele falou que hoje ele fez arroz, feijão, macarrão e legumes, arroz, feijão, frango e legumes, aí se eu quiser pra eu avisar ele, aí eu falei que vou querer, mas vou querer mais tarde, tipo pra jantar, sabe? É... E vou ir nesse processo agora de me recuperar, não sei como vai ser, é... infelizmente eu não tenho condição de melhorar a minha alimentação sem ter um trabalho, assim, não tem como eu comer bem sem ter um trabalho, é... eu tô pensando em uma alternativa, mas ainda assim, mas ainda assim, é uma alternativa que envolve comer fora, sabe? Porque, enfim, tem um restaurante aqui perto de casa que ele é bem servido, que é um pouco mais gostoso e menos insalubre do que o outro, e daí eu acho que talvez eu pudesse... ele é mais caro, mas eu poderia comer, tipo, ele dividido entre almoço e janta, mas eu não sei como vai ser ainda, é... o médico, né, deu todas essas recomendações, se eu tiver febre, se eu tiver vômito, é pra eu tomar remédio pra febre, remédio pra vômito, e ele também disse que eu preciso averiguar a minha vesícula, pode ser também cálculo na vesícula, então, pode ser as duas coisas, pode ser só uma, pode ser só a hepatite A, que eu espero que seja, mas eu também já providenciei isso, fui atrás lá na UBS pra abrir meu cadraço, pra gente se organizar, e eu conseguir fazer o meu acompanhamento nesse sentido, pra fazer um ultrassom da barriga, provavelmente. É... No mais, são essas as novidades, são aí dez minutinhos de novidades não tão legais, né, foi... É um processo bem estranho, né, você tá sozinho, no médico, e tipo, caralho, eu sou adulto, assim, sabe, meio estranho, às vezes, eu não... Eu acho que eu me dou bem, mas eu fiquei muito preocupado, pensando em cirurgia, porque... É... Enfim, é muito... Seria muito pior, seriam situações extremamente complicadas, eu teria que voltar embora pra River Sul, e não ia ter choro, assim, no susto, porque não tem condição de eu ficar sozinho, né, tipo, pós-operado, assim, não é uma opção, aqui, onde eu moro, tem escada, não tem elevador, essas coisas, enfim, é um banheiro compartilhado que eu uso, é super complicado, né, essas questões e tal, e, enfim, aí foi um... Foi... Foram processos... Ah, complexos, assim, sabe, é... Enfim, ainda bem que eu recebi acolhimento de algumas pessoas nesse processo, que foram acompanhando, que me ajudaram, é... E também eu me dei... Me saí bem, assim, sempre, né, sempre me saio bem, é... Mas é estranho, sabe, é estranho pensar a vida e as coisas, mas eu achei muito legal um momento que eu tava, assim, ansioso por causa disso, da cirurgia, e daí eu sempre falei, Victor, não tem o que você faça, amor, não tem o que você faça, entendeu, você vai ter que esperar o exame sair, e vai ver, e se o médico falar que é caso de cirurgia, você vai fazer a cirurgia, até lá, você vai ficar em paz, porque não tem o que você faça, e isso me ajudou, né, tipo, me ajuda, às vezes, eu me colocar nesse lugar de, tipo, não adianta você ter ansiedade, sabe, eu sei que não adianta também, você não vai falar isso pra uma pessoa ansiosa, tá, a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, você vai falar, nossa, mas não adianta nada você ter essa crise, não, você não vai fazer isso, mas eu, dentro da minha cabeça, eu, às vezes, coloco rédeas na minha ansiedade, porque eu sei que não estão sobre o meu controle, a maioria das coisas não estão, e daí, eu acho que, estando nessa situação, colocou em perspectiva, assim, o que tá no meu controle, tá, então, o que tá no meu controle, eu vou fazer, e eu quero fazer, é, então, é mandar currículo, é ir atrás de mais oportunidade, é fazer projeto, é desenvolver, é, então, é, então, é isso, é, enfim, e, aí, é isso, repouso, uma leve saudade dos meus amigos, vou ter que ficar na, sem beijar na boca, mais duas semanas, porque hepatite A é transmissível, contagiosa, e é isso, e antes que você me pergunte, nossa, Vitor, mas você não tomava as vacinas? Gente, eu tomei todas as vacinas da minha vida, tá tudo certo, e as vacinas que a gente toma de hepatite, são pré-hepatite B, então, é isso, é isso, ai, gente, eu não passo, amarelão, gente, continuo fazendo repousos e repouso, hoje de manhã eu fui ao médico, que eu tinha consulta marcada no CTA, e ai, refiz alguns exames, a gente conversou, mas não, não tá focando em mim, eu acho, nada muito sobre a hepatite A, eram outras questões, e, ai, eu tive uma fraqueza, assim, danada, sabe, ai, eu percebi que, eu tenho que fazer repouso mesmo, eu não sei se vai ser suficiente o repouso até, domingo, né, que até o dia que eu não vou pra aula, segunda-feira eu já vou, hoje é quinta, mas espero que seja o suficiente, ai, espero que, que se, que eu consiga pelo menos ir pra aula, porque eu preciso ir pra aula, sabe, academia eu faço depois, né, depois que passar isso tudo, mas a aula em si não tem como eu perder, né, e, eu não tive febre, mais, o nem vômito, as vezes eu tenho tipo um suador, ai, eu não sei o que significa, sabe, tipo, sua assim, do nada, ai, as vezes eu acho que é, não sei, depende, tem momentos que é porque eu come sopa, tá, daí eu entendo, mas tem momentos que eu fico, tipo, sabe que eu tô com febre, mas não é um calafrio, sabe, é, tô tomando bastante água, me policiando pra tomar bastante água, minhas fés já estão numa cor mais natural, assim, né, de ok, a urina, tá começando a clarear, mas é muito lento ainda, tá bem escura, ai, meninos, e meninas também, e meninos, é isso, tô lendo, hoje eu desenhei um pouco, no meu computador, mas não, dei uma mexida em algumas ideias, mas assim, não, eu também não tô muito, assim, com essa disposição, sabe, de ficar sentado, olha só, gente, o celular caiu, mas é isso, eu não tô tendo muita disposição pra ficar sentado, então eu tô procurando fazer as poucas coisas que eu preciso, que eu preciso fazer não, mas que eu quero fazer, né, pra não me sobrecarregar também, e conseguir repousar, mas é isso, sabe, é isso. Eu tava pensando, né, eu não tenho feito nada além de repousar e descansar, repousar, descansar, e pensar sobre a vida, e acho que depois de muito tempo, assim, eu tenho lembrado que eu só tenho 24, vou fazer 25, só tenho 24 anos, assim, tipo, você só tem 25 anos, sabe, tipo, é tão pouco, é tão pouco, por tanto de coisa que eu quero, sabe, que chega a ser bobo, assim, sabe, pensar que nossa, ela esquece de entrar, se eu farei, não, chega a ser bobo pensar o tanto de coisa que eu quero, que não, calma, sabe, só calma, eu acho que você nunca mais vai estar vivendo essa fase, das coisas, assim, tá tudo uma merda, tá tudo bagunçado, tá tudo cagado, mas ao mesmo tempo, é meio que único, assim, sabe, e, ai, não sei, eu acho que eu tô tendo esperança de novo, um pouco mais, com um pouco mais de, força, assim, sabe, e, é legal, às vezes, tem um saí, sabe, sabe, ai, meu Deus, eu me amo, ai, me divirto, gente, ai, que bonitinho, ai, por que que ninguém quer namorar comigo, eu amarelo, olha, um beijo, gente, aqui da pós-vida, já morri, ai, eu inventei, de ir ao cinema, ver, ai, que eu estou aqui, e, assim, todo mundo já viu, todo mundo já sabe, todo mundo já chorou, só que eu, gente, eu me esganei de chorar, eu, assim, ai, obrigado, celular, tripé, no caso, eu vou deixar vocês, deixa eu pensar, aqui, eu me esganei, entendeu? eu me esganei de chorar, é, é ótimo, né, enfim, a Fernanda Torres, não tem como, assim, ela, né, ela é a maior que temos, e, mas a fotografia do filme, pegou muito, e o fato deles terem memórias gravadas, assim, eu não tenho muitas memórias, que foram gravadas, né, da minha infância, então, é sempre um tópico que eu converso com o meu irmão, que é fotógrafo, e ele até fala que às vezes parece que ele virou fotógrafo por causa disso, por não ter foto, e a gente sempre conversa sobre a falta que faz e tal, e ali no filme, o fato que eles têm tudo, todo aquele arquivo, sabe, de coisas, de momentos com o pai deles, assim, é tão triste, eu chorei muito, assim, é muito lindo, e realmente é, porra, é muito bom, assim, muito bom mesmo, eu fiquei pensando também na Camila, um pouco, é, o fato que ela também parece que sumiu, assim, do nada, igual o pai deles, não sei, foi me acessando o lugar, eu fui entendendo, eu achei muito, muito lindo, assim, o começo do filme, eu sentia muito um bolo, assim, crescendo, sabe, tipo, e aquela, aquele choro que quer vir, mas não vem, não vem, não vem, eu achei que ele não ia vir, e daí de repente ele veio muito dolorido, muito engasgado, e depois ele começou a vir, assim, e eu não parava de chorar, assim, no final, assim, eu chorei, 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 acenderam as luzes, eu tava chorando, eu fiquei sentada um tempo chorando ainda, e eu saí embora chorando, eu fui no banheiro chorando, eu saí do shopping chorando, foi, sabe, aí eu pensava sobre o filme, eu queria chorar de novo, eu mandava um áudio pro Matheus, queria chorar, então, uma ótima experiência, parece ter num domingo, tarde pra noite, olha só, e vamos voltar pra aula amanhã, meninas, é isso. Olha lá na foto, Téo, Téo, dá um sorrisinho, ai, que lindo, é isso. tchau, tchau,